O Bhagavad Gita, no Ocidente, ele foi conhecido, assim, oficialmente, dos 1890 para cá, com o cara, Suami Vivekananda, que foi para Boston, para uma conferência de religiões, e trouxe meio que o hinduísmo versão 1 para o Ocidente, oficialmente. Antes disso, tinham os alemães, que iam ali, aqui, etc. Tinha os europeus. Mas, assim, o que a gente chama de Índia, modernamente, a gente pode, de alguma forma, dizer, de um ponto de vista mundano, de um ponto de vista de pessoas falando sobre isso, e não só estados nacionais ou intelectuais, sabe? Isso chegando na grande mídia, de 1890 para cá. Meio que um século depois, teve uma outra pessoa que, nesse aspecto do Bhagavad Gita é importante, que foi o Prabhupada. Teve aquele vídeo dele no Netflix, etc. e tal, um filme muito bom e tal. E o Prabhupada, ele foi um cara maiúsculo, no sentido de que, além do Bhagavad Gita, ele traduziu vários livros importantes de uma das tradições do hinduísmo. Essa tradição do hinduísmo é chamada de Vaishnavismo. Vaishnavismo vem de Vishnu. Ok? Dentro do Vaishnavismo existem várias coisas, mas todas elas vão ter um princípio em comum. Existe um Deus que mantém o universo organizado. Vishnu. Se vai ser Narayana, se vai ser Krishna, se vai ser Vishnu, se vai ser o que for. Existem diferentes, digamos assim, nomeações para essa função. Mas todas elas concordam na ideia. Existe uma força organizadora da existência que mantém a existência convergente. Existe um milhão de diferenças dentro só do Vaishnavismo, que é diferente do Shaivismo. O Shaivismo coloca a principal força, a principal energia como Shiva. Essas pessoas, de alguma forma, têm uma ligação um pouco mais com o sul da Índia, grosso modo. E o Vaishnavismo, em algum grau, tem uma ligação um pouco mais forte com o norte da Índia. Hoje em dia isso fica um pouco mais misturado, mas a gente pode dizer que, historicamente, a gente consegue traçar isso relativamente bem. Aí tem outras, além do de Vishnu e Shiva, tem Shakti, que é a grande mãe, tem Ganesha, tem Surya, que é o sol, e tem mais um que às vezes é o irmão do Ganesha, às vezes é outro. O ponto todo é que existem seis ou mais grandes correntes de adoração indiana, hinduísta. E, dentre dessas, meio que o Vaishnavismo e o Shivaísmo tendem a ser um pouco mais proeminentes no âmbito global. Mas, dentre essas duas, a gente pode dizer que o Vaishnavismo é, em algum sentido, a religião oficial da Índia. Porque o Mahabharata, onde está o Bhagavad Gita, e o Ramayana, os dois são adorações de manifestações de Vishnu. Rama, no Ramayana, e Krishna, no Mahabharata. Ponto. Existem três grandes correntes de entendimento dentro da Índia, que não tem a ver com o Vaishnavismo e Shaivismo até aqui. Ela é, basicamente, o seguinte. Existe um Deus. Esse um Deus, ele é absoluto. E tudo que existe na existência. É absolutamente tal Deus quanto esse um Deus. Não existe diferença alguma entre o Criador e a criatura. Isso é chamado de Advaita. Advaita. Não existe dois. Só existe um. Advaita é dois. Advaita não existe dois. Só há um. Ok? Dentro dessa galera. É a galera mais do Vedanta, do Pudja, etc. e tal, que ele enxerga Deus dentro de si. E ele fala, tudo que existe na existência é tão potente, tão maravilhoso quanto Deus. Algumas pessoas sentem a realidade dessa forma. E elas se afinam com essa abordagem. Abordagem, a Advaita. Depois dessa, tem uma outra que fala o seguinte. Tudo bem, existe o Deus Todo-Poderoso. Você, em algum grau, é também o Deus Todo-Poderoso, mas você não é Todo-Poderoso quanto Deus. Então, na primeira, Deus é um Sol, você é tal qual aquele Sol. Na segunda, você tem o Sol, Deus, e você é um raio de luz que carrega muitas das propriedades daquilo, mas você não é exatamente aquilo em toda a sua plena e potência. Mas você não é intrinsecamente diferente do Divino. Você só é meio que quantitativamente diferente do Divino. A terceira é... Essa é chamada de... Doaita qualificado. Pichesha é uma palavra associada a... Ela é a doaita, mas ela não é a doaita radical. Ela é a doaita soft. Onde você é Deus, mas você não é o Deus plenipotente. Como, por exemplo, Jesus. Jesus é Deus, mas ele não é o Deus plenipotente. Ok? E existe uma terceira visão que é... Você não é exatamente Deus. Você foi criado por Deus. Você é criatura. E a sua forma de se divinizar é se relacionando com Deus. E aí vai vir essa palavra servindo Deus. E essa é a visão chamada doaita. A visão aonde... O teu processo de divinização não é se tornar Deus. E sim... Se aproximar de Deus através do serviço devocional. Serviço devocional significa... Inclusive, lavar o chão da tua casa. Lavar o chão da tua casa como se Deus fosse pisar ali. Coisas do gênero. Ok? Então, existem três grandes abordagens de entendimento sobre a cultura védica em relação a como lidar com o teu processo espiritual. Uma onde você é radicalmente Deus. Uma onde você não é radicalmente Deus. E a outra onde você está meio que... Com algumas características de Deus e com algumas características de criatura. Ok? Nenhuma delas é a certa e nenhuma delas é a errada. Todas elas são certas para as pessoas certas aonde elas estão certas. E isso é uma questão de fé. Sabe? Quando eu falo assim, você tem que nascer com essa fé para poder acreditar nisso. Você não tem que, digamos assim, aprender a acreditar nisso. Não é que isso seja impossível. Mas existem naturezas de fé diferentes. E essas três naturezas de fé, elas permitem as pessoas terem teologias, entendimentos adequados para elas fazerem uma prática, atenção, espiritual, religiosa, que faça sentido à visão interna que ela tem de fé. Então, de um grosso modo, aqui já é de um grosso modo, não é uma relação obrigatória. As pessoas mais vaixinavas, elas tendem a se aproximar com mais facilidade da visão duaita da existência. Não é que você todo vaixinava só possa ser duaita, mas no geral, na média, isso tende a pender para lá. Em algum grau, a gente pode dizer que os chivaístas tendem a pender para o outro lado. Que é mais a duaita, seja o qualificado, seja o não qualificado. Qualificado, em português, é uma palavra meio ruim, porque dá um sentido pejorativo. O ortodoxo e o heterodoxo, vamos colocar assim, que aí não fica uma questão pejorativa. Grosso modo, na Índia, o que a gente encontra com facilidade hoje são pessoas vaixinavas e shivaístas. Não é em absoluto, tá? Mas assim, sei lá, 80% dos hindus devem estar dentro desses dois grupos. E aí? Quando você começa a visitar o mundo hindu, é importante você ter essa pergunta na tua cabeça. Me parece que o divino é algo separado de mim, eu sou sua criatura e tudo ok com isso. Ou me parece que eu e o divino, nós não somos coisas separadas. Nós somos uma mesma coisa e, de alguma forma, nós somos a mesma coisa. A gente poderia dizer, de uma maneira um pouco mais sintética, que os duaitas, eles nunca vão precisar se tornar Deus. Não faz parte do programa de desenvolvimento espiritual. Olha, não faz sentido essa questão dentro do duaita. Dentro do duaita, em algum grau, você está, de alguma forma, querendo resgatar o Deus dentro de si. Ok? Então, se, por exemplo, você é um cristão, e você é um cristão duaita, Deus vai estar lá no céu, ou em Jesus, e você vai servir a Jesus, ou servir a Deus, como forma de instrumento de desenvolvimento espiritual, e está tudo certo. Se você é um duaita, você vai buscar, dentro do cristianismo, alguma forma de você comungar com Deus, de tal forma em que você se torne Cristo. Ok? E não que você está com o objetivo final de servir Cristo, e sim se tornar Cristo. São coisas ligeiramente diferentes. E dentro desse sentido, a versão do Prabhupada, do Bhagavad Gita, é, talvez, no ocidente, a versão mais canônica, a versão mais importante dentro de uma leitura duaita do Bhagavad Gita. Para algumas pessoas, isso é o céu. Para outras pessoas, não. Então, sempre que você for ler algum livro sobre o Bhagavad Gita, você deve, primeiro, naquelas primeiras páginas, tentar reconhecer. Essa é uma leitura. A duaita, bichecha duaita, ou duaita, disso daqui. Porque é que nem você, tipo, querer ir para a Índia, pelo Oriente Médio, pela Europa, ou pelo Japão. Sei lá, pela China. Todo mundo chega lá, chega, mas, cara, faz muita diferença. O aeroporto é muito diferente. Ok? E, às vezes, você não sabe qual das três você quer. E aí, o que você faz? Você pega alguma delas e lê. Se aquilo dali te interessar, você continua lendo. Se você achar aquilo um pouco esquisito e tal, você deixa aquilo descansando. Não joga fora, não. Deixa aquilo descansando, pega uma outra versão. Aí vê se você se afina um pouco mais. Aí você, digamos assim, ok, essa daqui, pega outra versão. Pega, ao longo do tempo, mais cinco versões, dez no máximo. Do tipo, você fala, nossa, isso daqui parece que faz muito mais sentido para mim. Porque o objetivo fundamental é você chegar na Índia. Se você foi pelo Oriente Médio, se você foi pela África do Sul, se você foi pela Europa, meio que se você chegou lá, está tudo certo. Ok? Então, o importante nisso não é você saber se aquela tradução é boa. A pergunta é anterior a essa. É, de alguma forma, a visão de mundo da pessoa que está escrevendo isso é semelhante à minha? Porque se não for, pode ser ótimo que você, digamos assim, todo mundo queira ir para a Europa, mas se você tem muito medo de terrorismo na Europa, você vai preferir ir pelo Oriente Médio ou qualquer coisa que seja. Entendeu? É um aspecto onde você tem que, de alguma forma, esclarecer qual é o seu ponto de partida. E a partir do seu ponto de partida, pegar o avião falando eu prefiro pagar mais e essa condição, eu prefiro pagar menos e essa condição, eu prefiro dormir mais no aeroporto e essa condição. Não existe o ideal absoluto que todo mundo concorda. Existe o relativo de acordo com a natureza de cada um. Câmbio? Muito bem. Então, vamos lá.